Olá, eu sou o PH e estamos de volta com o Rei da Opinião. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui com o Rei da Opinião mais uma vez para comemorar dois anos da Tchucu. Estamos aqui no Hostel 7, ao vivo do Toda Quarta-feira, com a nossa plateia. E hoje vamos fazer uma batalha, o universo dos super-heróis, colocando Marvel contra a DC, os dois gigantes dos quadrinhos e filmes. Trouxemos o Poodle, que vai falar de Marvel lá. O Fábio, que já participou no programa de Pokémon e Jimon, que está aqui nos relacionados. Jimon continuará sendo o melhor. E hoje estará aqui para defender a DC. Logo de cara, a gente tem que discutir aqui duas vertentes, que é os quadrinhos e os filmes. Ou séries também, né? Ou séries, temos três vertentes. Vamos começar falando dos filmes, que eu acho que é o que está mais em voga aí, dessas paradas que ninguém sabe ler mais, mas todo mundo lê filmes. Então, vamos conversar com você, o que já puxou aí o pouco da série. Eu queria que você falasse dos filmes da Marvel, primeiramente. Pois é, fica até difícil de falar, porque eu já perdi a conta de quantos são. E dá para contar nos dedos os ruins. Dependendo da sua opinião. O Thor, Thor 1 e 2. Eu ainda não vi o Ragnarok, eu queria dizer. Mas o Ragnarok provavelmente também vai ser bom. Muitos filmes, a maioria deles, excelente. Diversos, não é só filme de super-herói. Você pega o Homem-Formiga, por exemplo, que é um filme de assalto, contendo super-heróis. É verdade. Terceiro? É isso? Esse é o argumento inicial, tem que jogar tudo assim de cara? Pode falar mais, sim. Pode falar mais, a gente expõe primeiro. A construção de mundo dos filmes é muito maior. Não só ele pegou heróis já conhecidos como o Hulk, colocou na tela que todo mundo adorou, pegou um monte de herói desconhecido, muito desconhecido. Pegou uma árvore falante e um guaxinim mutante e colocou no filme. E o mundo adorou. E os cachorros adoraram. Os cachorros gostam do Groot, então... E é isso. Não precisa de mais, não. Bom, o universo cinematográfico desse já começou bem antes da Marvel. Tudo bem que a Marvel pode ter criado o universo compartilhado, mas já tinha vindo antes, Superman, que criou o conceito praticamente super-herói dentro do cinema. Depois veio o Batman, também do Tim Burton, que criou a Batmania na década de 90, que foi foda. Afinou. E depois veio o Batman, porque a DC tem esse herói que... Só fazendo um paralelo aqui, foi o super-herói que me ensinou o conceito de heroísmo, mas continuamos. Veio a trilogia do Nolan, que é impecável, trouxe a questão do realismo, que foi o herói que é baseado totalmente na fantasia, conseguiu fazer três filmes bilionários em cima disso. E começou o seu universo cinematográfico também, arriscando muito, porque a Marvel fez a fórmulazinha lá com duas colheres de farinha, uma de açúcar, um o homem de ferro e qualquer outra coisa lá. Aí fez muito fife e não sei o que, e fez aquilo. E a DC tem a coragem de arriscar no cinema. Tanto que ela conseguiu remodelar o super-homem pro século novo, pra trazer ele pro... Conseguiu? Conseguiu. Eu pergunto pra vocês. O que você acha que não conseguiu, por quê? Porque os filmes foram um fracasso. Eles não agradaram quem conhecia o super-homem dos filmes anteriores, do Christopher Reeve, que é o grande emblemático do super-herói mesmo. Até, se você não contar o Superman 3 e 4, foi esquecido pelo tempo. É... Esqueci o que eu estava falando. Esqueci o que eu estava falando. Foi esquecido por você também, parece. Superman 3 e 4 faz isso com a gente. Não assistam Superman 3 e 4. É... Eu realmente perdi. Completamente o que eu estava falando. Parece que acaba que você vai perder esse ponto, assim. Esse ponto aqui, eu estava só falando... Não, não, não. Eu estava elogiando a DC e parei no meio do caminho. Então é um problema pra você. Só lembrando que você é Marvel. Eu estava elogiando a DC e parei no meio do caminho. É... Vamos falar mais. É que você falou pouco. Você falou muito aqui do risco. Os riscos da DC. É, mesmo. Super-Homem não foi reciclado pro universo moderno. Porque quem conhecia o Christopher Reeve não gostou. Quem lia Super-Homem não gostou. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Super-Homem conseguiu reatualizar o mito do Super-Homem mesmo. Essa questão do simbolismo dele. Ele criou um novo Super-Homem que não é herói. Criou, claro que ele é um herói. Ele consegue destruir Metrópolis, que é uma beleza. Mas conseguiu salvar o mundo. Eu estou defendendo aqui o universo cinematográfico. Começado em 2006 com o Homem de Ferro. Que ele chamou de Fórmula com Farinha. E eu já tinha definido que são vários filmes diferentes, com propostas diferentes. Com diretores com uma visão muito diferente de herói. Que conseguiram construir um universo coeso. Em questão de tempo, em questão de... O que o Homem-Aranha... O Homem-Aranha é disso. Em questão de coesão de tempo. Já que bagunçou toda a linha com o nosso. Falaram um ano errado. Tem uma data lá. Se você pegar e apagar o ano que ele falou. E colocar dois anos antes. Mas não pode fazer isso. O filme já está feito. Não, mas eles falaram de fato errado. Mas em questão de mundo de super-herói. Falar assim, a gente errou um ano. É uma coisa linda. Por causa que, como a DC inventou. Hatchcon é um negócio de apagar a memória de pessoas. Apagar personagens. Apagar casamento do super-homem. O super-homem já casou e descasou com a Lois Lane. Mas com mais Homem-Aranhas que já tiveram a Marvel. Assim como a Marvel fez a mesma coisa com Homem-Aranha. Não, é uma história ridícula. Assim como o Fabio Jr. casou muito. Isso tem nada a ver. Não, mas pera então. Quando a Marvel apaga. Parei. Vamos fazer assim. Eu achei que... Você falou muito mesmo de filmes. Eu vou deixar você ganhar um ponto já. Mas eu nem queria dar esse ponto. Porque eu queria falar mais só de filmes. Mas tem que falar de mais coisas. E eu acho que você falou mais. Apesar de você falar coisas que eu mesmo não concordo. Eu gosto do Superman. Tem várias coisas boas ali. Vamos rever com o coração aberto. Não, o Superman novo é ele. Eu achei que ele foi certo. Na reinvenção. Mas você no geral você foi melhor. Mas o rei da opinião é eu. Só lembrando também. Então tá 1 a 0 para Marvel e Puro. E agora eu quero que vocês continuem falando. Porque você falou aí que a EDC inventou o Redcon. Eu quero que vocês falem mais então assim do... Fora dos filmes. Pode ser quadrinhos que é o básico. Mas sim, da influência mesmo. Esses legados como Redcon. Porque as duas inventaram muitas coisas. Então o que você acha? Vamos lá. Pode começar o Fabio dessa vez. Começa ele porque... Você começou o da outra vez. Porque cronologicamente a DC tá lá primeiro. Ela inventou o super-herói. Não. Mandrake não me deixa dizer isso. O conceito de herói de capa foi a DC que inventou. Mandrake tem a capa do caralho. Pode pedir para a edição colocar o Mandrake aqui? Pode pedir, mas não vai colocar. O conceito de super-herói foi inventado sim pela DC. A questão do super-herói com o vilão. Com todo o arquétipo que trabalha. Todo o simbolismo foi criado com a Action Condon, número 1. E depois disso foi abrir uma vazante de universo de possibilidade gigantesca. Que a Marvel fez conseguir pegar só lá na frente e ainda meio que bambiante. Porque todas as tentativas que a Marvel fez de lançar alguma coisa foi em retalhação ao que a DC já tinha chegado na frente. Vai começar. Não. A Marvel criou o Quarteto Fantástico para ter uma equipe para bater de frente com a Liga da Justiça. O Quarteto Fantástico nunca saiu a Liga da Justiça. O Quarteto Fantástico é uma equipe. A Liga da Justiça é uma reunião de super-heróis. Eram quadrinhos. A Liga da Justiça, nessa época, não se unia para enfrentar inimigos. Nos primeiros quadrinhos da Liga da Justiça, ou na verdade, da Sociedade da Justiça, eram grandes heróis que se reuniam para poder bater papo. E o Contal da Vida e a Mulher Maravilha nem fazia nada. Não, não, mas é diferente. A Liga é uma coisa. A Liga, ele falou, a Liga está certo o que ele falou. A Liga veio depois da Sociedade da Justiça. Sim. E o Quarteto Fantástico depois da Liga. É isso que ele falou. Não tem nada a ver com a Sociedade. Mas o Quarteto Fantástico veio antes da Liga. Não, nunca. 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 Vamos falar do que perdeu. O que perdeu a bola no ponto. Aqui é se eu acreditei ou não acreditei. Não tem verdades, não. A DC explodiu as vendas com a Liga da Justiça. E a Marjo lá, o Stanley, meu Deus, o que a gente faz? Ele lembra do Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico não é uma história de super-heróis por si. É uma aventura de uma família. É uma aventura familiar de entre tempo e espaço. Eles mal podem ser considerados protetores da terra na maioria dos quadrinhos. Porque eles nem na terra estão. Eles estão por aí. Eles estão por aí brincando. Não proteste pra quê, super-heróis? É, eles são poucos super-heróis. Às vezes eles agem como super-heróis, mas grande parte do tempo eles não são. Além de... O Quarteto Fantástico é até um desrespeito a gente ficar falando. É, não, mas eles... Isso, os vilões com certeza da DC são bem melhores. Os vilões do Batman são bons. Todos os vilões são bons. A concepção do homem versus cérebro que o Superman e o Lex Luthor propõem é genial. A questão do negro, do caos e da ordem que o Batman e o Corígrafo propõem são genial. E você não encontra na Marvel. Fala dois vilões bons do Flash. Do Flash? O Boomerang, a alegoria... Inclusive, ele vê os padrões suicidas. O Capitão Boomerang, o Mestre dos Espelhos, toda a galeria de vilões do Flash, toda a forma como ela é trabalhada, como o Flash é antagonista, é muito legal. É uma coisa que difere totalmente do que é feito em relação ao vilões. Acho que se você tivesse pedido lanterna, a Vígia era mais difícil, né? Mas o Paralax é de chegar. É. Mas e a Marvel? Então, fala um pouco mais agora. O Fábio falou muito sobre a invenção. Então, a Marvel, desde o começo, sempre primou por ter personagens excelentes. O Bruce Wayne e o Batman são praticamente a mesma pessoa, com sérios problemas. Você observa Peter Parker e Homem-Aranha, você tem dois universos diferentes. Às vezes você tem quadrinhos só com histórias do Peter Parker, às vezes você tem quadrinhos só com a história do Homem-Aranha. E você se identifica com o Peter Parker. O cara tem superpoderes, o cara consegue fazer milhares de coisas que você não consegue e você se identifica com a vida dele que está lá colocada no gibi. E isso vale para o Tony Stark? Vale, por causa que ele tem mais defeitos do que o Batman, que todos dão comenta que o poder deles é super. E... super. Vamos lá, outro da Marvel. Quarteto Fantástico, História de Família. Hulk. A história do Hulk é... Stan Lee. Vamos lá, Marvel é Stan Lee. Tem muita coisa que não... Tem pouca coisa que não foi feita por ele. Tem uma velha safada que passa a perna nos outros. E as pessoas não sabem. Se você for descobrir a história da Marvel vai saber que ele passou perto de muita gente. É, ele... Igual o Walt Disney, que todos nós amamos ele mesmo. Que não é à toa que a Disney comprou a Marvel, né? Talvez. Talvez. Tem o clube dos velhinhos ali. Tem o clube... E comprou o George Lucas também, que... Não, acho que não é mesmo. É, só chato. Tá. É... Bruce Banner tem muitos defeitos e o problema de fúria dele é algo que qualquer pessoa consegue se relacionar. Já você observa Park Kent, você observa John Stewart, você observa Bruce Wayne, eles são personagens com pouquíssimos defeitos. Eles são personagens que praticamente... Ou mesmo sem os superpoderes, eles já não existem. E essa enverossimilhança que te dá o problema de você ter uma história que fala com você. Marvel fala com você e a DC não fala. Tá muito profundo, tá muito profundo. Eu já discordo. Eu gosto, tá bom, eu adoro o uniforme do Maranhã. Eu gostei dessa discussão, mas eu achei que ela fugiu um pouco do tema, da minha pergunta. Mas sim, foi bom. Mas não vai render um ponto. Porque... Porque eu acho que foi assim, eu perguntei sobre influências legais. E o Fabio lançou. A DC inventou tudo e você falou outras coisas boas da Marvel, mas que meio que não contradisse assim. E não venceu o argumento. Foi uma boa redação, só que fugiu ao tema, entendeu? E fugiu o tema, anulou zero na redação. Então vai ficar um a um. Então agora vamos... Teve... Olha lá, expediu ali vilões. Aí começava a falar um pouco de vilões e depois mudou pra reflexões. Vamos voltar então para os vilões. Falar um pouco. Porque a gente falou um pouco dos heróis. Falou bem dos heróis de cada lado. Falar dos vilões de cada lado. Porque assim, pra mim, os vilões de todos são ruins. Então eu quero que vocês me convençam. Na verdade eles são maus. Mas não todos. Então vamos ficar dos vilões de cada lado. Sim. Eu não consigo dizer quem veio primeiro da maioria. Igual ele estava falando, a gente começou o diálogo do primeiro veio a Liga da Justiça e depois o quarto veio assim. Eu sei que pra cada um existe um equivalente. Poucos não tem um equivalente. Então pra um Darkseid você tem um Thanos. Pra um... O que mais? Não sei se você acha que um Darkseid é um grande. Não é? Então tu faz. E o Thanos foi feito pra ser muito mais poderoso que é um... É um vilão galáctico. Tem um equivalente do Galactus? Galactus é um excelente vilão que é uma grande alegoria. Que é aquela coisa prática. É quase... É quase cutuliana. É uma coisa maior que você. Mais velha do que você. Que não liga pra sua existência. E você é uma mera formiga diante deles. E mesmo assim ainda há o triunfo da mente humana sobre ele. É uma história excelente. Que não é simplesmente uma história de... De um homem super forte que consegue... Que por ser muito forte, muito rápido consegue resolver seus problemas. Onde tem outros vilões aí? Eu não tô querendo fazer um discurso imenso. Não, essa questão dos vilões e tudo, ok, de boa. Falemos bem dos vilões. Falemos mal dos vilões. Igual eu falei, tem essa questão do equivalente mesmo. Mas o ADC trabalha esse equivalente juntando pra extremos. Igual eu falei, a questão do Lex Luthor com o super-homem. Ele tem a força, tem o músculo. E o humano é o vilão dele. Ou seja, o super-man é o alienígena que faz o melhor pra Terra. E o vilão dele é uma das pessoas do planeta que acolheu ele. Então esse embate é psicológico, é filosófico. É literal. Ele consegue balancear muito bem. Apresentar a figura do super-homem como um símbolo. Mostrar que o melhor que a gente almeja, tipo, está próximo da gente, é o que a gente pode ser. E alguém que a gente aproxima. Só que o super-homem está olhando por todos nós. É isso que eu gosto. E essa é a grande falha. Os grandes heróis da ADC são sobre-humanos não na existência, mas no caráter. E todos os heróis de caráter sobre-humano da ADC não são humanos. Eles falam assim, super-homem é super-fodão porque ele é kriptoniano. Mulher-Maravilha faz tudo aquilo porque ela cresceu nas Amazonas. E o Batman é o quê? Diz pra mim quem é o Batman. Diz pra mim, fala pra mim. O Batman é o quê? O super-homem falha o que não deve ser copiado. O super-homem deve ser copiado, o Batman não. O Batman não canalha, o Batman sai por aí batendo as pessoas porque ele tem issues. Serious Daddy and Mummy issues. O Batman não deve ser copiado, o super-homem deve ser copiado. O problema do super-homem é que ele é kriptoniano. O Batman conseguiu transformar o trauma. O super-homem está ali. Você pensa no super-homem, você pensa em alguém além da sua existência. Não só pelos super-poderes dele, mas porque ele sempre é benevolente. Eu não entendi por que isso é um problema. Por causa que dois mil anos as pessoas estão falando que faça o que Jesus faria, ninguém consegue fazer. O super-homem está falando a mesma coisa e achando que está mudando o mundo com isso. E nem por isso ele está errado. Mas você não disse que tem que copiar ele? Ele está falando que Jesus... Não, é isso que estamos falando aqui. Cada um decida isso por si. A invenção do super-herói como parâmetro para você ser uma pessoa boa, não tornou as pessoas boas. A invenção do super-herói da DC, construída pela DC, não é um parâmetro para você dizer Ah, eu aprendi a ser um super-herói por conta disso, eu aprendi a ser uma pessoa melhor por conta disso. Você reflete nisso. Pessoas boas costumam ler mais de bicho. Canalhas Lame Punisher. Eu não entendi nada. Eu também não. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. É sério. Toque aí. Reseta, volta. Menos um para todo mundo. Menos um para todo mundo, oi? Peraí. Eu acho que a hora... Põe mais raiz de um para todo mundo. Eu acho que a hora que o Fábio pôs o super-herói acima de nós, ele já, tipo assim... Foi tipo o momento que ele pôs o Angemon, ele tem esse negócio, eu assisto o vídeo do Angemon, de trazer entidades sobrenaturas naturais. Mas eu acho que não foi suficiente assim para ganhar já, assim, sabe? Apesar de que eu queria dar esse ponto. Por favor, eu dê, que é merecido. É porque eu acho que assim, não foi um ponto assim para... Acabou, entendeu? O prego do caixão, um para a gente acabar... A gente não ia falar das séries também? Podemos falar das séries. Você quer passar vergonha? Vamos falar das séries para acabar então. Falou o cara que tem Legends of Tomorrow. Você falou o cara que tem Agents of the Shield. Legend of the Shield demorou 15 temporadas para engrenar e, hum, não sei ainda. Não, ele está do mesmo toado. Smallville. Não? Eu prefiro a aventura de Lois Clark que Smallville. Aventura de Lois Clark. Durou 10 temporadas, trabalhou um conceito totalmente diferente do Superman. Que é a amnésia a cada semana. Esse é o conceito de Smallville. Todos os personagens precisam esquecer tudo o que aconteceu antes a cada semana. Não, a história desenvolve, é bem desenvolvida, trabalha toda a questão do universo do Superman. Esse é o conceito de super-heróis, né? Esse é o conceito de super-heróis. Esquecer o que aconteceu. Cada um que chega inventa um trem novo. Não, mas é questão de... Eu não tenho um número aqui para dizer. E no Manos, você pode falar de Inumanos? Eu posso falar de Inumanos. Eu não assisti Inumanos, eu vi o cabelo da Medusa e falei não. Eu acho que se nem o próprio cara da Marvel viu as séries da Marvel. Eu não vou sair defendendo tudo que a Marvel fez. Mas você quer falar de séries, vamos falar de séries. Inumanos é uma séries. Vamos falar de séries? Vamos falar. Jessica Jones. Nossa, eu odiei Jessica Jones. Você odiou Jessica Jones, cara? Ó, eu acho o seguinte. Tá bom, Jessica Jones não é bom o suficiente para você fazer um name drop. Jessica Jones, Hulk e Cage, Demolidor, só a ladeira. Foi só a ladeira mesmo, é verdade. Não, Demolidor, mas foi só a ladeira abaixo. Começou melhor do que tudo. Eu concordo com isso. Começou melhor e acabou pior. A ladeira geralmente começa em cima mesmo. Teve defensores, teve defensores. É o conceito de uma ladeira. É aquele que conseguiu subir de volta. Ele conseguiu subir de volta. Segunda temporada de Demolidor, pra mim ela é... Tem punho de ferro, o que você tem para dizer? Então, punho de ferro é muito ruim. Luke Cage é muito bom. Desde que eu falei de séries, você elogiou Loise Clark e falou mal das séries da Marvel. Eu falei da Jessica Jones, que é bom. Mas essa não me convenceu. Essa não me convence, é muito ruim. Não, para aqui. Eu não vou tentar convencer quem não gosta de Jessica Jones a esse ponto. Não dá. Então a gente vai ficar com o ponto da rodada passada do Fábio. Obrigado. Parece que o Fábio venceu dessa vez. E a DC vai ser a melhor que a Marvel nesse programa. Bet, 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 bet.